Aí, pô, ia ser muito maneiro se no arzônio novo nascesse só na mãozinha. Ou só na faca, pelo menos. Luva, tapa de luva. Não, mas a faca dá mais dano do que coronhada. Battle Royale. Fique avisado, o gás está acabando. Proceda para a zona de seguro. É lá na lupa? A gente sabe. Ah, não. Lupinha. Ih, está embaixo do Fabio. Está embaixo do Fabio. Tem atrás de mim também. Você vai morrer, você vai morrer para a lupa. Lupa é isso aí. Sem corrente aqui. A gente pode cair na casa aqui. Ah, valeu. Pega uma arma. Desce para lá. Desce para lá. Pega os inimigos antes que eles te peguem. Você. Você. Tinha um cara na casa aqui perto. Aqui, ó. Ah, ah. Ah, aquele personagem do Pika-Pawa. Ah, aquele personagem do Pika-Pawa. O Pika-Pawa é o Pika-Pawa. Não falha este nome. A gente vai lá nos caros. O Pika-Pawa é o Pika-Pawa. Ah, eles pegaram eu, pai. Pegaram a lupinha. Ah, eles vão estar cheio do dinheiro. Ah, tem um cara bem aqui. Moving. Tentar dar uma snipada nele. Ah, estão apertando lá. Estão apertando. Tem um no telhado. O meu rapaz é 50kg. Então, tem que chegar aí. Um telhado. Errei tudo. Tem um aqui embaixo, aqui. Que arma merda. Estão ouvindo aqui, ó. Derrubei. Que arma merda. Esse sniper também é bem ruim. Cadê o pânico? Não gosto de pânico. São os piores caras. Eu morro. Estão ouvindo um carro aí. Ah, agora eu estou sem foguete. Polícia, sai do carro. Sai do carro. Morreu. Boa. Eu só correr lá para a rua. No caso, serve munição. Cadê o pânico? Cadê o pânico? Foi embora, cuzão. Muita briga aqui embaixo. Precisa de fuzil. Vamos ao prédio lá. Foi embora. Lá também, ó. Muita briga aqui. Cancele. Só tem trufe. Muito longe? Muito longe. Muito longe. Muito longe. Muito longe. Olha, tem um carrinho vindo para cá. Olha o carrinho ali. Mostrou a chicleta. É um... E vai passar aqui embaixo, talvez. Passou, passou direto. Passou direto. Vai lá para baixo, eu acho. Ah, achei que ele ia dar a volta aqui. Ah, muito longe. Merda. Ó, o pânico está morto aqui embaixo. Boa. Fico feliz em saber. Essa munição de fuzil hoje, cara. Não tem. A gente vai ter que dar uma olhada nessas casas aqui. Caralho. Fight aqui, ó. É, muita gente aí. Vem para cá, gente. Tentar achar munição, senão a gente está ferrado. É, vamos ver. Opa. Depois já passaram aqui também. Placa, eu acho um monte. É, a placa é... Mori, eu moro aqui. Trof6 tem... Trof6 tem placa, não falta nunca. Aqui tem caixa. Tem um automatório Ah, eita Gosto dela Ah não, mas eu vou Só 25 de munição não dá não Eu marquei uma munição na varanda aí Acho que o robot pegou Peguei não Peguei, eu tô com a... Não? Não É Com a KG... Só tinha trofé ali só Ah, eu tô com a arma Ah, eu tô com a arma Ah, eu tô com a arma Nithki Alvar aqui Enemio UAV ativo A gente vai pegar o helicóptero É uma boa, né? Sei lá Tem um balãozinho do nosso lado aqui também Tô vendo um tiro de coisa lá pra baixo Deixa eu botar o trofé no helicóptero Se for empagar Ah, tá vindo um helicóptero aí, cara Ah, agora eu tô sem foguetes Ó, tem um tiro aqui, ó Ponto verde Sai, 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 sai Caralho Tá mais perto Tem um mais perto também Não sei aonde Eita, caralho Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Ó, marquei, marquei Sem colete, sem colete Caralho, é só dar um peteleco que ele morre A porca de arma não mata nada É que me enroga Tô indo, tô indo Ah, cadê? Vou morrer, vou morrer Vai não, vai não Não vou deixar Ali em cima, ali em cima, ali em cima Ah, tem mais um aqui Tem mais um embaixo também Tem dois Embaixo onde? Embaixo que eu digo é por aqui, sei lá O maluco me atirou e parou Da puta Porra Olha, o helicóptero tava ruim já Tava não, ele tava com flash Ai, ai Ai, ai Ai, tem cacete Tá por aqui, né Pô, eu atirei pra caralho no cara Não morreu, cara Diogo no matrimônio Calou na caixa Ah, essa granada é foda Tem um que tá na meada lá Traz da caixa Traz da caixa Traz da caixa Boa Ai Eu nunca mato ninguém de longe Boa Tem um aqui descendo aqui Tem um aqui pra baixo aqui, ó É o último que fala Deixa eu pegar o loadout Pulo de paraqueada, tá lá Tá vendo ele ainda? Pulo lá pro prédio alto, lá É o último desse squad, hein Que raiva, cara Não mato ninguém Dou tiro pra caralho Pulou pra cá, ó Moving Vou ter que pegar a snipe mesmo Olha lá, olha lá Eita Moving Tá vendo ele? Eu não vi não Eu marquei no azul aí, ó Azul O helicóptero Opa Amarelo, amarelo Amarelo Tá muito longe O foguete não pega Quase O foguete não pega, Jorê Dessa distância Ele pulou de novo do prédio O helicóptero caiu já É, caiu Opa, a esquerda Tem gente ali Por aqui O sensor apitou Tá aqui, ó Onde? Ah, tá Em cima também É lá Colete branco Ele vai pegar o loadout Vou morar lá Pegar de porra nenhuma Gente, atrás, acho que também tem gente, hein Atrás de vocês Longe Eu acho que era ele Terceiro de PQD Ali na frente ali, Diego Alguém atirou neles Ali embaixo, ó Ali, ali, ó Marquei Atrás do muro Pode camuflagem de folha Mas esse é outro cara É Aqui, ó Tem outro aqui, ó Entrou na casa Entrou na casa Aqui, ó Aqui, ó Nessa casa aqui Desceu ali, ó Desceu ali Morreu o PQD Morreu? Morreu Vocês são foda É, cara Esse cara foi longe, hein Eu já não vou atrás dele, não Tem um cara aqui dentro Tem foguete Tem foguete aí, gente Você tá onde, Fábio? Vou lá no Fábio Não, não, eu tô aqui Tô aqui, eu tô aqui Tô bom, Diego Fica aí, fica aí Tem foguete aí, gente Opa A minha esquerda tem gente Ai, ai Tá na casa Ah, caralho Socorro Esse, esse, esse Esse, esse Tá na casa Safe zone relocated Tô lá atrás também Enemies na área Lá atrás, Fábio É, pulou lá agora Moving Foi pra casa de baixo Agora, eu acho Tô precisando de munição O que? É o gajo Hoje em dia Não, tô não, tô não Vamos pra safe logo Antes da gate Neste cara Vamos pra safe To, ah, que eu também Tô, eu tô em falta Ih, tem gente perto Onde, onde? Não sei Deu o soldier nearby Aqui Colete azul Pulou Pulou de novo Antes dele pular Eu tenho um tiro dele Olha lá, olha lá Olha lá Aqui, ó Ah, tá longe Muito Melhor a gente subir Ó, chamaram outro cara Aqui atrás, hein Lá Tá um frenesi Tem um balão Tem um balão aqui, né Ah, é, o cara pegou o balão Então, que eu vi o maluco no alto Vai, tá ali embaixo Cuidado com o cara dessa cara Moving Aqui, caiu um pique dele atrás Moving Caiu aí atrás Amarelo, onde eu marquei Caiu ali Ó, correndo ali, ó Correndo ali, ó Ali, ali, ó É, eles vão ter que ver São dois, são dois Atrás também Ah, caralho Derrubei, derrubei Lá em cima Tem outro Peraí, peraí, peraí Vem pra cá Lá em cima, Diego E a equipe vem pra cá também Derrubei o rampa ali também Ataque, ataque Fica aí, pai Não, tem que ficar aqui Não, tem mais um lá em cima Aqui tá safe Ele vai ter que descer, né Eu matei dois aqui, né Moving Vamos ver se eles têm placa, pô Onde? Aqui Deixa eu derrubar uns caras aqui Ó, ó, ó o rampa aqui, ó Body, armário aqui Ó, canto Tinha um aqui na varanda também Cadê a placa? Eu quero placa Ah, eu tô sim Outra matei aqui na varanda Deixa, deixa, deixa Aqui, ó Body, armário aqui Pô, em cima, pega aí Me dá o gelar aqui embaixo O gás tá vindo É que eu tô vigiando o cara aqui, pô Ah, o gás veio, fodeu Ah, eu não vou pegar Deixa eu provar Deu não? Deu não? Não Ah, o gás tava vindo por cima Opa É daqui, ó É, atrás da pedra Ali Tirou todas as minhas placas Caralho, o cara não morre Que raiva, cara Aqui, ó Ah, tem um cara lá embaixo Ah, tem um cara lá embaixo Ah, que isso Três tiros e o cara não morre Opa, valeu Valeu, valeu Placa Valeu Entrou, saiu Foi embora Ele entrou dentro do prédio A gente tá jogando paintball agora Ó, tem gente aqui nesse prédio, hein Tem placa aí? Não, só eu não Caralho Vou parar aqui, Aderson Vai, cai lá na porra, hein Economizar munição Vamos sair do dash Vamos sair Vambora, vambora Tem plaquinha? Eu tenho Eu te dou quando chegar perto Senão vai se perder Uhum Pô, vim parar aqui em cima do telhado Vai ficar aí em cima, Diego? Não, não Vem pra cá, vem pra cá Toma aqui a placa Achou O gás, hein Pô, tinha um baúzinho aqui O gás, o gás A gente pode ficar parado não Tá fudido Achei mais placa aqui Tô balando com esse cara ali em cima Opa, plaquinha Boa Quero mais placa também Tem uma caixa por aqui Eu tô lá em cima Tem gente aqui perto Tô vendo Tô vendo, tô vendo Agora tá no alto Placa Ai Errei Acertei Tá onde esse cara? Tá o Rambo ali, ó Ele tava olhando pra direita ali Ó, ataque aero ali, ó Como é que eu subi em cima? Tem que subir na grade E pular pra cá Ah, tem que fazer parkour Ó, o carro lá na frente Ah, tá vindo pra cá É Ah, sai, sai do carro Sai do carro, sai do carro Sai do carro Tá na rua Tem gente aí dentro Tem Tem, 11 metros Fudeu Tá vindo aqui Aqui Tá embaixo Matei Tá aí Tá aí Tá aí O cara veio pulando O cara parou o carro bem aqui, ó É O cara veio, vai campear ali O gas está indo indo A nova zona de segurança A nova zona de segurança O cara veio, ó O cara veio, ó Tá em cima do telhado Tô Ah, você, né Caralho Meu fone Ah, voltei Pô, queria munição, cara Só tô com 80 tiros Botei o fone De que, pô? De Aé, tem aqui Vai Aí, ó Pega o carro bem Vai, vai Pega aqui Valeu, valeu, valeu Eu tô bem já, eu tô bem já Preciso de colete Preciso de colete só Ah, munição, eu tô bem Pega munição Pega o balão Pega o balão Pega o balão Pega o balão Tem gente ali na janela Onde eu marquei Bora, bora Pega o balão Pega o balão Pega o balão Vou pra cá Isso a gente ganha, hein Vai pra torre do bombeiro Boa Tô agarrado aqui Aí, tamo atirando Tamo atirando Cadê, 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 cadê É lá de baixo Matei, matei, matei Boa Pegaram o carro Pera aí Ah, atirei o colete Mas não matei Vai tomar no cu O cara O cara Eu só matei de primeiro Pô, mas aqui não tá safe, eu acho Gente, volta aqui Não, não, não tá Alguém tem foguete Alguém tem foguete Foguete, foguete Foguete Pera aí que eu vou ver Boa Pô, tinha seis foguetes, cara Drops de foguete, tudo aí pra mim Tô cheio Só um pra Aqui, pro lado Eu tenho Eu tenho Placa boa Deixa eu passar aqui Placa antes de descer, gente Bora Tem um bunker aqui Vai entrar no bunker Não sei Não, acho que é furada Acho que é furada É, capaz de a gente ficar preso Ai, tem que passar lá na frente Não tá muito longe Ah, tá Já vi Ó, tem um caminhão Vai passar aqui não A gente vai ter que ir pra safe, gente Ó, tem tiroteio aqui no prédio No prédio dessa gente, gente ali, ó Batei a gente lá na frente Bom, tem que ir achar outro cover Achar outro cover aí Pra cá, esse amarelo aí deve ser Acho que sim Fica na moita, gente Ó, o prédio tá safe, hein Tem que ir Tá não Tem que ver se tem gente O prédiozão ali tá Não, tinha tiro ali Tá fazendo tiro ali Eu marquei Então, o prédiozão tá safe Tem que ver se os caras não Ah, sim, sim, sim É, mas a gente não vai ter outro cover não, gente Vamo logo Partiu Tá fudido A gente não vai ter outro cover Vamos conhecer o senhor Tem que tirar esse prédio aí Que a gente vai estando na frente aí Desse prédio aí Pois é Operação SWAT Ainda não tá safe Não, não, não Tem muita gente Com certeza não Tem gente aí embaixo Aqui, 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 ó Matei, matei, matei Boa Tem gente no primeiro andar aqui Tem gente torcendo Ai, ai Minha direita Ai, caralho Não sei de onde foi, não Chegou meu colher Muito alto Foi de novo? Foi de novo? Foi de novo Não sei Por que não tirou todos meus colher Derrouvei, derrouvei Tá lá na casa Enemies na área Bora pra cá, bora pra cá Tá todo mundo aqui dentro, hein Cuidado É, cuidado Tinha gente aqui dentro mesmo Ó, 39 metros 38 metros Pra onde? Ah, pra o ponto verde Daqui dentro Ó, eles tão brigando aqui em cima Eles tão brigando aqui em cima Tá de gosto agora Que chameu Pronto, é só safe Vai 40 metros São dois Tem gente aqui Tem mais? Aqui Sem placa Sem placa Opa, tem gente na outra casa Volta, volta, volta Na outra casa Volta, volta, volta Caralho, tá sem colher Ó, tem que voltar por aqui, eu acho Bora, vem aqui Eu tenho aqui, ó Ó, 11 metros, peraí, tão vindo por aqui Ó lá, jogaram um negócio pra marcar Fica aqui, gente Vamos ficar de camper aqui Que tá safe Não, aí, aí não vai ficar safe não Não vai não Caralho, vocês tão onde? Estão marcando a porta Estão marcando a porta A gente tá aqui fora Colete azul no sniper Olá, ainda na casa Tão corretão aqui Ai Caralho Caralho Aqui Eu sei, eu sei Na frente Na frente Na frente Na frente Na frente, onde? Aqui, gente Aqui Tenta salvar ele aí, Robert Ah, quase Espera aí Toma aí Maldito Maldito São dois, tem um, tem outro Não tem pra Caralho Caralho São dois Ah, pudeu São dois, hein Tem mais um, cuidado Do outro lado Isso Ali Foi salvar o cara Foi salvar o cara Meu Deus Caralho Que emoção Ai, socorro Curacão Ai, falta um Falta um Cara Meu Deus Dá um Vou botar o colete Resistou Cara, resistou Meu Deus Como é que tá esse cara, mano? Tá lá no telhado Caralho Caralho Aí Que isso Caralho Vou até gravar esse final Não, é só gravar tudo Grava esse final Caralho Caralho Você jogou bem Eita, que parada